Música de introdução Eeeh, tudo bom com vocês? Seja bem mais um vídeo da série Smite, Arena dos Deuses e... Caras, bora jogar né? O que que eu vou jogar hoje, caras? Eu vou jogar uma arena né, caras? Última arena aberta sem objetivos de rotas, combate 5 vs 5 em sua forma mais pura Hmm, maybe, vamos jogar uma arena, vamos lá, jogar nossa arenazinha com a fila gigante, tá meio chato sabe assim, ó, nível 5 aqui pra vocês caras Que isso hein? Não é que manja dos paranaui, não, não manja não, não manja não Cadê cara? Pô, tô querendo jogar mano, tu fica aí com essa fila gigante, aí eu não consigo jogar, né? Esse é o problema Eeeh cara, mano, eu não gosto dessas filas, sério, eu saio do Strife, sabe? Daquela série lá, acho que vocês não assistiram, não assistiram Fuck Eu saio de uma série que tá demorando pra carregar a fila, pra vir em outra cara Baco é chata, né? Aí foi, o que é que tem pra eu jogar? Baco É, cupido Loki Rá, eu gosto do Rá Eu curto o Rá pra caramba gente Vocês não estão ligados, o Rá é muito da hora, ele sobe numa... Fuck É o Rá? Não, o Rá é suporte, né? Praticamente Escolher E agora rapaz, vai começar as batalhas loucas Eita, meu time tá bom cara Brinca com meu time Aquele Thor boladão Aquele Zeus boladão Aquela Nate Eeeh E o Kukulkan Eu não gosto do Kukulkan, cara Pô, que nome mais bosta Pô, colocar Kukulkan num Deus Tipo, num Deus o que mesmo? Serpente dos Nove Ventos Maia Nórdico Egípcio Egípcio É, né? E Zeus é o Zeus, né cara? Pô, não... Isso, o Sol Isso, olha que coisa bonita Tive as habilidades mesmo Vai ser de Chau Tá Ahn Acumulando lentidão a cada Rá em volta com o Pilar de Lança Amensuada Isso, é esse daí que eu quero Beleza, vambora Qual que é o da cegueira mesmo? Da cegueira... É o 2 Beleza, vambora E Zeus Como é que vai, brother? Vamos ficar pulando aqui, ó Mana Camp Eeeh, caramba, hein? Vamo lá Eeeh, caramba É só ficar pulando É só ficar pulando Pula Ó Eita, eita, eita Eita Vambora Quem pegou? Tá Cucucã pegou Ah, esse é tipo o Blue, né mano? Pô, da hora Ah, o calor cairá sobre vocês, cara Brinca comigo, vai Estamos na arena Devagar Devagar Vambora, caras Que que é isso? Em que... O calor Cairá sobre vocês Vamo lá, gente Tem cura aí pra vocês Ae, povão Vai se curando Boa Vambora, time Poder, caras Haha Não, cara Não é assim, cara Boa Fica de costas Subir meio não, cara Vambora Caramba O que tá acontecendo? Lol, véi Pera, eu tô sem cura, mano Pô, o cara faz isso Quando eu tô sem cura Opa Haha Sim mesmo, mano Vambora Primeira execução é nossa Vamo ganhar Caramba Não, vamo ganhar ainda, né Mas, pô Tô sem mana, velho Devia ter deixado o Blue pra mim, mano Mana queime pra mim Kukukan ali, coitado Tadinho Meu Deus, tadinho morreu Puta Vambora Bate nesse cara Bate nesse Meu Deus, tô congelado Não Como eu digo, cara Com a necessidade Pra que isso, cara Por que vocês ficam me batendo Fiz pra vocês Time, tem que ganhar, cara Pô É assim o incentivo pro time Tá entendendo? Você fala Tem que ganhar O time ganha Não tem? Não tem segredo Será que eu não pulo? Isso Pula Ó Tu tá, né, mano Pô, cara Por que os caras me matam, cara? Pô, que loucura Que violenta Eita Eita, poxa Eita Eita, cara Ah, minhas assistências, cara Sou muito de assistência, cara Double kill Boa, cara Outro base pra recuperar Não te dai, time Não te dai Ih, me fudi Eu tenho uma temporada Se abusar Não, não, não Ele não pode Não pode Por que? Eu tenho uma roca Hum Eu tenho a Tchau Tchau